E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablão. Eu sou o professor Cablão e nessa aula eu trago pra vocês aqui a atividade 15, números inteiros do caderno Trilho de Aprendizagem, volume 2 aí do oitavo ano, certo? Então, se você tá chegando pela primeira vez, mano, se inscreve no canal, não custa nada, deixar o seu joinha aí também não vai cair o seu dedo não, fio. Mete o dedo no like aí pra ajudar a fortalecer aqui o canal pra gente continuar fazendo esses vídeos aí que ajudam vocês, vocês me ajudam deixando o joinha aí, falou? Então, vou soltar a vinheta, você mete o dedão aí no like. Trilha de conhecimentos, vamos ajudar você a recordar. Os nomes inteiros apresentam alguns significados. Nesse sentido, nos deparamos com problemas envolvendo pontos, ganhos e perdidos, créditos e débitos, saldos positivos e negativos, lucros e prejuízos, entre outros. Esse conjunto numérico também indica deslocamento. E os sinais indicam o sentido do deslocamento, ou a situação da posição em relação à origem. Então, encontramos deslocamento em problemas que envolvem temperaturas e termômetros. Altitudes acima ou abaixo do nível do mar, elevadores, percursos, fatos ocorridos no tempo. Posso usar os símbolos mais e menos para representar o ganho de mais quatro bonés, ou simplesmente quatro. E menos cinco para a perda de cinco reais no caminho de ida à escola. Podemos ainda pensar que o dia está frio em Toronto, no Canadá, marcando dois graus abaixo de zero, às 22 horas, menos dois graus. E no dia seguinte, a temperatura média, às 12 horas, marcava oito graus, ou mais oito graus. Bom, aqui é um detalhe muito importante, né? Porque dizer que é menos dois graus não indica que é temperatura, né? Tem que ter lá a unidade, né? Por exemplo, se é graus o quê? Celsius, ou se é graus Fahrenheit, né? Então, aqui, comendo bola, tem que colocar a unidade aqui. Graus o quê? Fahrenheit, Celsius? Mas, enfim, deu para entender, né? Vamos praticar. Cláudia fez um depósito em sua conta corrente. Ela depositou, quer dizer que positivo, né? Depositou. Seis mil quinhentos e trinta reais. Seu saldo anterior estava em... Ó, quatrocentos e trinta reais. Positivo também. No mesmo dia, ocorreu um débito. Opa, débito já é... Aí já é bagulho de dívida, né? Ó, débito. Ao final desse dia, o saldo da conta corrente de Cláudia era... Então, vamos fazer o balanço aqui, ó. Seis mil quinhentos e trinta. Mais quatrocentos e trinta que tinha lá. Certo? Então, ficou zero, seis, nove. Seis mil novecentos e sessenta, beleza? Só que ela está devendo aí oito mil reais. Seis mil. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui de outra cor, ó. Oito... Opa. Oito mil... E quatrocentos reais, tá? Negativo, né? Vai tirar aqui, ó. Seis mil novecentos e sessenta reais, tá? Vou fazer a subtração aqui, mas não... É porque o oito mil, né? É maior que seis mil, tá? Então, eu estou montando a conta desse jeito aqui. Mas tem que lembrar que deve mais do que tem. Gastou mais do que tinha na conta. Então, vai ficar negativo o saldo. Vai ficar vermelho, hein? Então, vou pôr o vermelho aqui, ó. Zero menos zero dá zero. Zero não deu, emprestou, ficou três. Dez tirou seis, ficou quatro. Três não deu, emprestou, ficou sete. Treze tirou nove, ficou quatro. Sete tirou seis, ficou um. Então, ó. Está devendo aí, ó. Mil quatrocentos e quarenta reais. Negativo, hein, gente? Negativo. Então, aqui, ó. Letra D. Está devendo. Vamos imaginar a seguinte situação. Numa cidade da Rússia, em um dia de inverno, a temperatura média pode variar de menos 20 graus Celsius. Percebeu que agora ele colocou aqui, ó. Colocou aqui o grau Celsius. Está vendo aqui? A 12 graus Celsius. Beleza. Qual é a diferença entre a temperatura média máxima e a mínima em graus Celsius? A diferença entre a temperatura média máxima e a mínima. Então, na média, pode variar. Menos 20 a menos 12, tá? Então, qual que é a variação média? De menos 20 para menos 12, variou quanto, ó? Então, vamos fazer aqui um exercício. Então, aqui está aqui, ó. Imagina que aqui seja o menos 20. Menos 20. E aqui seja o menos 12. De quanto foi essa variação aqui, ó? Daqui até aqui. Variou quanto? Então, variou, ó. 8, né? 8 graus Celsius. 8 graus Celsius aqui, ó. Então, a variação aqui de 8 graus Celsius. Então, estamos interessados na variação, tá? Entre a máxima e a mínima. A máxima e a mínima. Então, como é que ficaria a conta, assim, para fazer o desenho? Então, a máxima é menos 12, menos a mínima, certo? Então, ó, regrinha de sinal, menos com menos vai ficar mais, tá? Então, é menos 12. Menos 12 com mais 20. Isso aqui vai dar 8 positivo, tá bom? Então, é assim que você faz a conta aí com números inteiros, números que têm sinal. Legal, bacana, olha aí, ó. Atividade 16 no próximo vídeo é nós, que heróis. Não esquece de deixar o seu joinha e seu like, tamo junto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. E se você for meu aluno, anota no seu caderno e me pergunta na sala de aula. Tamo junto, é nóis, falou.